Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valena Gelote, para quem não me conhece, e sou personal organizer. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem montar uma mesa mais bonita para uma ocasião especial, tá bom? Bom, essa semana eu e meu marido completamos dois anos de casados e eu resolvi fazer esse jantarzinho hoje. Na verdade vai ser só uma mesa mais bonita que eu vou fazer, porque a comida vai continuar mesmo, eu não vou mudar a nossa rotina do dia a dia, que é sempre uma salada, uma carne, porque a gente sempre deixa para comer besteirinhas, que a gente chama, nos finais de semana. E a nossa comemoração mesmo do aniversário de casamento vai ser no próximo final de semana e a gente vai estar viajando. Então ele não está sabendo desse jantar, eu só vou arrumar essa mesa, como eu disse, deixar mais bonitinho, porque no dia a dia a gente acaba comendo ali na sala mesmo, na mesinha de estar, colocando só uns jogos americanos ali para não sujar a mesa e comemos por ali mesmo. Então hoje não, hoje eu quero fazer algo um pouquinho mais especial, só para não deixar passar em branco, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu vou montar essa mesa e espero que vocês gostem e que vocês me dêem a opinião de vocês também, tá bom? Bom pessoal, para a montagem dessa mesa eu vou usar apenas um lado da mesa, já que vão ser apenas duas pessoas, tá? E eu escolhi esse conjunto de jogo americano com esse trilho aqui de mesa de centro. Vou usar este guardanapo cinza para combinar com o jogo americano aqui que eu tenho, tá? Porque como ele tem detalhes em prata, eu acho que super vai combinar. Vou usar o porta guardanapo na cor prata, né? Vou usar duas velhinhas para ficar um ar um pouco mais romântico. E a minha louça, eu vou usar a minha louça básica que eu tenho do dia, não é do dia a dia, né? Mas é a minha básica que eu tenho branca para qualquer jantar, com os talheres em prata, duas taças, e vai ser isso. Eu vou montar a mesa e a gente confere o resultado no final desse vídeo. Bom pessoal, esse foi o resultado aqui da mesa. Eu acabei não usando o trilho de centro da mesa, eu achei que ia ficar muita coisa para a mesa, como eu quero uma coisa um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo mais charmosa, mais bonitinho para comemoração dessa data, tá bom? Eu acabei utilizando aqui um cartãozinho que eu tinha, então eu escrevi uma mensagem para ele. Acabei colocando umas flores também aqui, né? Que eu tinha espalhado aqui pela casa, eu acabei pegando e colocando aqui para ficar uma mesa mais bonitinha, mais agradável. E aqui no jogo americano, como eu tinha dito, só vou usar a louça branca, um prato mesmo, o guardanapo, né? Em cinza, coloquei aqui os talheres juntos com porta guardanapo também, a taça normal. Então pessoal, esse foi o resultado aí, espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a montagem dessa mesa, para essa ocasião aí. Mais uma dica que eu vou dar, abusem desse tipo de cartãozinho, tá? Porque ele fica muito legal e charmoso na mesa. Você pode colocar o nome da pessoa se você quiser identificar os lugares de cada uma das pessoas, ou se for uma ocasião de duas pessoas só, deixar um recadinho para outra pessoa é muito legal. Ou também não, se for para mais de duas pessoas, quiser deixar uma mensagem especial para alguém, para todos que estão na mesa, é muito legal, é bem interessante. Então abusem dessa ideia, tá? Porque fica muito receptivo, a pessoa vai se sentir à vontade na sua casa, tá ok? Então eu espero que vocês tenham curtido mesmo. Se curtiram o vídeo, dê um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui para não perder nenhum outro vídeo. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.